Cartão Vivre Card, volume 10, trazendo muitas informações sobre a grande frota do Chapéu de Palha, sobre a SIP-9, agora SIP-0, e umas infos bem legais, principalmente dos experimentos do Dr. Vegapunk, que eu tenho certeza que vai deixar você bem confuso, assim como eu fiquei. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Fuzari, com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos vocês estejam ótimos. Hoje trazendo mais informações inéditas dos cartões Vivre Cards, o Databook, que traz muita coisa legal. Dessa vez trazendo informações interessantíssimas sobre a grande frota do Chapéu de Palha, sobre a SIP-0, principalmente, e o detalhe que eu fiquei bem confuso. Já vou chegar lá, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas vamos começar, lógico, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, ativar os sininhos de notificações, dá um confere nos outros vídeos, principalmente o de história, viu? O The Assoupe, muito legal a história do The Assoupe, né? Então vamos lá, começando pelos piratas, Bartoclube, Bartolomeu. Bartolomeu é engraçado, né? Eu estou curioso pra saber o que aconteceu depois daquela capa em que ele queimou a bandeira do Shanks. Vocês lembram disso? Ele é louco. Ele queimou a bandeira do Shanks segurando a bandeira do Luffy. Acho que quando o Luffy for encontrar o Shanks vai estar o Bartola amarrado junto com os piratas do Ruivo. Eu estou muito curioso pra saber o que aconteceu. Não tivemos mais nenhuma info dele. Bom, é declaradíssimo aí que depois que ele viu o Luffy sobreviver miraculosamente aquela execução, né? Lembra? Quando o Luffy estava sendo executado. E foi ali que ele começou a admirar o Luffy, que ele viu ali a aura do Roger, né? E olha que coisa interessantíssima. Durante a juventude do Bartolomeu, ele governou, ele liderou uma gangue que influenciou mais de 150 cidades no East Blue. O que é muito interessante. Ele só decidiu navegar por conta que foi inspirado pelo Luffy. Mas a gangue dele era muito grande, hein? Será que vai reunir tudo isso na grande frota? Porque essa conta não chegava, não batia pra gente. Eram só os piratas do Bartolomeu que nem sabemos qual era a quantidade. Mas uma gangue que está em 150 cidades é muita gente. Aí temos os piratas bonitos. Cavendish. Quem gosta do Cavendish? É popularzíssimo, né? O belo príncipe Cavendish. Olha que legal isso daqui, galera. Fala da Durandal, que é a sua espada. Que é uma meitor de posição não especificada. E ela é muito flexível. Ela não quebra. Ela pode ser esmagada. E ela vai dobrar. Vimos, acho que, na luta contra o Xin Zhao, ele fazendo isso. Mas o ponto interessante do Cavendish é que ele foi feito inicialmente, concebido inicialmente pra ser um adversário do Ace. Ele seria um adversário do Ace. E foi reutilizado. Como o Oda, ele usa os personagens. Vamos ver aqui outros personagens também que não nasceram com uma ideia de ser um protagonista. Não, um antagonista ou qualquer coadjuvante mais principal. E era pra ele ser um adversário do Ace. Confirmado também que ele tem haki de armamento e de observação. Muito legal isso aqui, hein? Aí temos o Rei Elisabelo. Que é confirmado a lenda de que ele derrubou uma fortaleza com seu King Punch. Então isso é confirmadíssimo. E é novamente reforçado que o seu soco pode derrubar sim um Yonko. Obviamente que nenhum deles esperaria uma hora de aquecimento por parte do Elisabelo. Mas o seu soco é poderoso. Quem sabe ele utilize aí em um novo momento. Acho que não acredito que contra nenhum Yonko vai ser utilizado. Deve utilizar na guerra final ali. Quando ele chega já aquecendo no seu navio. Pra desferir esse soco poderosíssimo. Temos então o Xin Zhao. Xin Zhao, Xin Zhao. Cabeça de Broca. Olha só, galera. Ele já era um monstro. Trinta anos atrás. Vimos aquele flashback dele com o Garp. Mas é dito que ele entrou em várias batalhas. Tanto contra o Garp como contra o Roger. E por isso ele é considerado uma lenda. Ele tem três haki's. O Observação, Armamento e o do Conquistador. E a recompensa dele nesse período, trinta anos atrás, era de 542 milhões. E atualmente esse valor já passou em muito disso e é desconhecido. Ou seja, ele tem uma recompensa. Deve ser próxima aí dos Yonkos, né? Porque se há trinta anos atrás gera de 500 milhões, é um absurdo. O Dong Xin Zhao realmente é uma lenda. E ele deve reaparecer em algum ponto. Apesar que ele está aposentado, né? A Reverie vimos que ele estava aposentado. Mas ele deve voltar em algum ponto da história aí. Muito legal essa informação, principalmente da sua recompensa. Também fala um pouquinho do Momonga. Quem lembra do Momonga? Que é o vice-almirante. É vice-almirante, vice-almirante. É falado aqui que ele é comandante da base D. Que é a principal base da Marinha. Depois, lógico, do QG. Que atualmente está em New Marineford. E é confirmado. Ele é um vice-almirante. E é dito que ele é imensamente poderosíssimo. Como os almirantes são apenas três vagas. Acredito que tenha muita gente com potencial para ocupar as vagas de almirantes dentro da Marinha. E como vista aí, como o próprio Green Bull que apareceu. E o Fujitor, um dos meus personagens preferidos que entraram no lugar. Então tem muita gente poderosa aí. Só vê o Garp, né? O Garp é vice-almirante. O punho do amor. O cara que consegue socar uma bala de canhão. Fazendo ele tão rápido quanto o próprio disparo do canhão. E o Momunga, é dito que ele pode acabar com o Rei do Mar com apenas um movimento. Ele é muito forte mesmo. Possui dois haki, o de armamento e o de observação. Então fica aí de olho. Mais um possível marinheiro poderoso para entrar em confronto contra Chapéu de Palha. Acredito que não, porque agora o Luffy vai estar no nível ali de trombar de frente com os almirantes. Mas fica aí também, quem sabe, o Kobe, né? Consiga dar um up nas suas habilidades. Mas perca todo aquele medo. Na reverie agora, vimos ele um pouco mais confiante, apesar de chorar ainda ao relembrar do Luffy. Mas Kobe deve entrar em confronto com o Luffy em algum ponto da história. Vai bater de frente com o mesmo poder? Acredito que não. Mas vai ter alguma história, algum encontro entre os dois ainda. Então vem os cartões da Sip-9. Muita coisa legal aqui na Sip-9. Primeiro, Rob Lutz. Que é uma luta que eu quero ver novamente. Luffy e o Luffy lutando. Eu queria muito ver um segundo embate entre os dois. E olha só. Ele é o segundo personagem, além da tripulação do Chapéu de Palha e do Sabô, a ter dois cartões Vivre Cards separados. Que seria um pós-timeskip e outro pré-timeskip. O que pode nos dizer que ele pode vir a desempenhar um papel muito importante na trama. Por ter dois cartões, os únicos eram o Chapéu de Palha e Sabô faz todo sentido. Aí olha que legal isso daqui, galera. Aqui vocês vão morrer de inveja. Mas o nome da ilha, aonde os agentes da Sip-9 passaram toda a sua infância, é chamado Guanhao. Eu vou falar assim, é um nome chinês, mas acho que é assim que fala. Guanhao. E mostra ali aquela imagem, a floresta, aquela torre, uma torre chamada Guanhao. E ela foi batizada em homenagem a um fã chinês de One Piece. Que reconheceu aquela torre na imagem do mangá que era baseado em algo que tinha na sua cidade natal lá da China. E ele enviou uma carta para o Oda sobre a sua descoberta. Ele falou, olha essa torre aí que você desenhou é igualzinha que tem na minha cidade. E o Oda acabou homenageando ele, colocando o nome da ilha, da Sip-9, em nome desse fã chinês. O nome dele é Guanhao. Magnífico. Quem não queria ter o seu nome utilizado em One Piece? Apesar que me acharam em One Piece. Não sei se vocês viram aí, eu coloquei... O pessoal conseguiu me achar, eu fiz uma pontinha lá em One Piece. Então, quando vocês querem saber como eu consigo informações, eu tenho o Oda no Zap. Ele até fez essa homenagem aí pra mim. Eu já consegui, falta vocês agora. Aí temos uma coisa que sempre permeou muito a mente dos fãs. Todos os membros da Sip-9, exceto o Spandang e o Nero, que já foram expulsos há dois anos, estão confirmados com o haki do armamento e de observação. Porém, fica confirmado que eles aprenderam isso no pós-timeskip. Após o pulo dos dois anos lá. Ou seja, na luta contra o Luffy, eles não tinham haki. E que pra quem acha que o Rokushiki, que é aquela arte marcial praticada por eles, pelos marinheiros, tinha algo a ver com o haki, acabou sendo refutado aqui pelos cartões, porque esses haki vieram após o timeskip. E é requisito básico para entrar na Sip-0. Ou seja, eles tiveram que treinar para entrar na Sip-0. É dito também que o Luffy, ele segue fielmente as suas ordens, mas ele não tem qualquer interesse, tanto no governo mundial e seus ideais, como nos dragões celestiais. A única coisa que ele se preocupa é a sua licença para matar. Ele quer satisfazer a sua sede de sangue. E o Luffy, como eu disse anteriormente, ele foi concebido originalmente pelo Luffy para ser um carpinteiro. Um carpinteiro coadjuvante. Depois que mudou a ideia para tornar ele um agente disfarçado. Muito legal. Também é dito aqui que o Luffy e o Jabra tem 2 metros e 12 centímetros. É absurdo, é muito alto o Luffy. E os membros da Sip-9 são de todo o mundo espalhado. Não tem uma localização de todos são, não. Eles, incluindo da Grand Line e do Novo Mundo, e todos os quatro Blues têm membros da Sip-9. Só que a razão pela qual eles acabaram sendo escravos, né, do governo mundial e dos dragões celestiais, e vítimas de trabalho infantil, porque eles entraram muito jovens nesse trabalho da Sipis. Ainda é desconhecido. Será que teremos uma história contando? Poderia ser uma novel, né? Quantos personagens de uma pista podem ter novels contando as suas origens? Seria magnífico. Inclusive, é falado aqui que a Calife e seu pai são duas gerações de assassinos, e eles são descritos como um tipo puro. Deu família? Realmente, você ser assassino, você torna você puríssimo. O nome da espada é do Tibone. Quem lembra do Tibone? Tibone é aquele cara que lutou contra o Zoro, e o olhinho do Zoro brilhou ali, e a galera falou, não, tem um demônio no olho do Zoro ali. E o Tibone é a espada dele chamada Bambu. Revelado o nome de uma espada interessante, mas não temos mais detalhes de qual a característica da espada do Tibone. E aqui vem a parte interessante. Qual personagem? Spandam. Quem lembra do Spandam? Spandam, o covarde que liderava lá a Cip9, acabou rebaixado, ele entrou pra Cip0, mas agora um subordinado de Lute deve obedecer todas as suas ordens. Aí, olha só, galera. O elefante que aparece no desenho de quando Spandam era uma criança, está confirmado como sendo Funkfreed. Quem lembra do Funkfreed? Ele foi o animal de estimação do Spandam desde a sua infância, desde a sua infância, presta atenção nessa palavra. E aqui as coisas ficam um pouco obscuras e interessantes. Funkfreed é a espada que comeu a Zouzou no Mi. Eu sei que sou estranho uma espada comer algo, mas é coisa do Dr. Vegapunk. Mas pelo que dá a entender aqui, ele parece ter utilizado a alma ou o corpo do próprio Funkfreed para fundir a Akuma no Mi, a espada. Isso é muito revelador, galera. Muito interessante. Porque não tem nada falando que a espada, a Funkfreed, é uma homenagem ao seu animal de estimação que morreu nem nada. O que dá a entender é que ali é o verdadeiro Funkfreed, seu animal de estimação desde a infância. Momonosuke... Vou só jogar no mar aqui pra vocês. Momonosuke com sua fruta artificial do dragão feita por Vegapunk. Teria essa fruta partes da alma? Decaidou? As linhas teóricas são imensas. Será que o Yonko serviu de testes nas mãos de Vegapunk? Eu achei isso muito legal, galera. Porque parece que realmente utilizou a alma de Funkfreed, ou seu corpo, não dá pra contextualizar direito, pra fundir a Akuma no Mi nessa espada. Isso começa a abrir ramificações de como as Akuma no Mi artificiais, ou as próprias Miles estão sendo feitas. E isso nos leva às Akuma no Mi originais. Almas. Almas estão sendo utilizadas aí. O que vocês acham, galera? Falei que ia dar uma embaralhada, né? Eu vou fazer um novo vídeo, talvez, sobre isso. A gente pode fazer umas linhas teóricas. Deixa sua aí nos comentários pra mim ler. Mas eu achei muito legal essas informações e queria compartilhar com vocês. Esse foi o Vivre Card. As melhores informações que eu consegui puxar. Tinha outras. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda o like. Não esquece de me seguir no Instagram. E é isso. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.